Miquelinho, o que foi Miquelinho? O Nito, o que foi que Miquelinho tem? Olá, bom dia meus amigos e minhas amigas do canal, tudo bem? Tô aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Aventuras, tô gravando esse vídeo pra desejar um bom dia a cada um de vocês, meus amigos, e uma boa semana a todos vocês que estão aí com a gente. Olha aí gente, o Miguelinho aí, ó, o fofinho, né? Miguelzinho bonito, meu irmão, é, Miguel, cadê o Miguelzinho? Cadê o bebezinho Miguel, fofinho, cadê, mãe? Cadê meu amiguinho Miguel, cadê? Cadê? É isso aí meus amigos, aí eu queria agradecer a cada um de vocês aí que são inscritos no nosso canal, né? É, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho de cada um de vocês, e desde já eu peço que Deus abençoe todos vocês, meus amigos. E eu quero agradecer os nossos amiguinhos também, os nossos estrangeiros, né? Quero dizer, thank you my friends, é, pelo apoio de cada um de vocês, e o Miguelzinho tá que rio aqui, ó. É, Miguelzinho, menitinho. Aí tá na minha princesinha aqui também, né, Gabrieli. Oi gente, tudo bem com vocês? É isso aí meus amigos. Minha princesinha Gabrieli, meu amiguinho Miguelzinho. E o fofinho Miguelzinho, né, mãe? Coisa linda, mãe. Olha que bonitinho, gente, Miguelzinho, meu amiguinho. E aqui tô eu, gente, tô gravando esse vídeo aí pra agradecer a cada um de vocês aí que tão com a gente, né? E quero dizer muito obrigado pelo apoio, pelo carinho de cada um de vocês. E quero convidar cada um de vocês aí que ainda não são inscritos no canal, né? Que vocês possam tá se inscrevendo e tá deixando joinha pra gente, né? Pra tá ajudando o canal da gente. E fazendo parte aí da nossa humilde família, tá bom, gente? É, como eu sempre digo, né? A gente somos humildes, mas o coração da gente é bom. E ter um espaço muito carinhoso pra cada um de vocês, tá bom, meus amigos? É, juntem-se a nós também, no nosso canal, tá bom? Felipe Gabriel Aventuras. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui também, meus amiguinhos. Olha os cachorrinhos nossos aqui, eles ficam doidinhos, ó. Tá a Laurinha aqui, ó, doidinha pra sair. Aqui tá o Bob. Mais a Sofia. Aí Laurinha aqui, ó. Aí Laurinha aqui, meus amiguinhos. E aqui o Bob Teoso, aqui é o pai dela, ó. Aí eles ficam com esses barulhos deles aí, ó, só pra... Pra querer sair. O Bob é a segurança aqui de casa, aqui, ó. Ele é a segurança, ó. Aí essa aqui é a Laurinha, ó. A Sofia, essa aqui. Aí ele é o Bob. Feoso. Olha lá, Laurinha aí. É os bichinhos nossos aí, meus amigos, ó. E como é que tá o tempo aqui no Goiás. E é isso aí, meus amigos. Agradeço muito a cada um de vocês aí, tá bom? Aqui tá a tarrafa nossa aqui de pescaria, ó. E nós tá na... Fazendo nossas aventuras aí. E aqui tá o Miguelinho, hein. É o tanto que ele fica alegre aí. Falhou hoje. Deixa o joinha. Deixa o joinha pra nós. É isso aí, gente. Esse é o... É o Miguelzinho, né? O nosso amiguinho que tá aqui com a gente. E é isso aí, meus amigos. Esse é o nosso vídeo, né? Só pra desejar um bom dia a cada um de vocês. Agradecer a cada um de vocês por estar sempre com a gente. E é isso aí. Juntos nós somos mais fortes, tá bom? Eu peço que Deus abençoe cada um de vocês. Eu queria pedir mais uma vez a cada um de vocês que ainda não são inscritos no canal. Que vocês possam estar se inscrevendo, né? No nosso canal Felipe Gabriel Aventuras. E fazendo parte aí da nossa humilde família também, tá bom, meus amigos? Aí tá o Miguelzinho. Tá tchau, Miguel. Tchau. E é isso aí, meus amigos. Esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras. E pra ficar melhor só falta você. Fui.